What's up guys! Tietchan Toli aqui. Vem cá, me diz uma coisa, você quer falar inglês de verdade mesmo e ter aquele vocabulário para deixar qualquer um morrendo de inveja? Quer? Então continua comigo! Mas, entretanto, todavia, antes de continuarmos o nosso papo, eu quero falar algumas coisas bem importantes. Na verdade, coisas que vão te ajudar nessa busca do conhecimento do inglês. A primeira coisa delas é o nosso e-book. Você já baixou nosso e-book? Sim, nós temos um e-book com mais de 400 expressões para você falar inglês no seu dia a dia, para viagem a negócios ou qualquer outra coisa que você precisar, ditados populares e tudo mais. Entra lá agora na descrição e você vai encontrar o link, ok? Baixa hoje, meu amigo, não perca tempo. Segunda coisa, se inscreva no nosso canal. Não é inscrito ainda? Really? Então se inscreve hoje, agora, agora, agora. Vai lá, se inscreve, marca o sininho para você receber todas as notificações. Toda aula nova que chegou e vai chegar muita coisa. Então não perde tempo, ok? E depois disso, você vai lá e dá aquela likeada legal. Ou seja, dá um like no nosso vídeo e comente. Fale o que você precisar, o que você quiser. Tire alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência de vida, choras, pitangas. Estamos aí para isso, ok? Estamos aqui para conversar. Ok, chega de blá, 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 né? Vamos ao que interessa. O que eu tinha falado para você é que hoje você vai aprender como construir um vocabulário monstruoso. Um vocabulário matador para você falar inglês para caramba, falar mais que nativo. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver sobre isso. Então, vamos correndo para a primeira dica? Bora lá? Dica número 1. Você precisa de conteúdo. Você precisa de ferramentas. E quais são essas ferramentas? É vocabulário. Você precisa saber as palavras que você vai utilizar para você não ficar dando um branco. Ai, eu quero falar isso agora. Não. Se você fizer o que eu vou te passar hoje, você vai conseguir. Então, a nossa primeira dica é tenha uma meta. Você precisa ter uma meta. Então, ah, eu quero aprender 5 palavras por dia. Vai lá, 5 palavras por dia. Ah, mas eu sou muito bom, eu consigo 10. Legal. O importante é você, de fato, não só encher linguiça. Sabe, ah, vou colocar lá no papel e vou, se der certo, eu vou conseguir. Não. Meta é meta. Então, galera, a minha sugestão é qual? 3 palavras. 3 palavras. Começando com 3 palavras. Depois você se empolgou, você está feliz da vida, está vendo que dá certo. E você vai ver que vai dar certo. Você vai para mais. Mas, por que 3 palavras? Então, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Então, primeira coisa. Verbo. Verbo. Você precisa... O que é verbo? Verbo é ação, é a atitude. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui o verbo have. To have. Qual é o verbo? To have é ter. Então, é uma palavra legal para você começar. Então, na sua estrutura lá, depois vai fazer sentido o que eu vou te falar. Só vai anotando aí. Olho na tela. Então, have. Ok? Sugestão como verbo. Segunda palavra que você vai colocar lá é um substantivo. Substantivo. O que é substantivo? Coisas. Objetos. Que nós vemos no nosso dia a dia. Então, eu coloquei aqui como sugestão. Car. É uma palavra comum. Ah, mas eu já conheço a palavra car. Ok? Great. Congratulations. É isso mesmo. Então, você vai atrás de outras palavras. E é isso, galera. A ideia é não simplesmente você colocar qualquer uma lá. Como eu falei antes de encher a linguiça. Não. Tem que ser palavras novas. Palavras que você não sabe ainda. Porque, lembra? Você está construindo um vocabulário. Ok? Então, a segunda é substantivo. Ou seja, coisas. A terceira. Qualidade. Qualidade. Adjetivo. Então, você precisa dar uma qualidade para aquele objeto. Então, essa é a terceira palavra do dia. Aí, como que você vai fazer? Você vai ver lá para frente que você vai construir um sistema para você construir frases. Você conseguir se comunicar. Ok? Então, agora nós vamos para a dica número 2. Que é qual? Tenha um dicionário. Sim. Tenha um dicionário. Galera, por que é importante? Tão importante ter um dicionário? Porque é de lá que você vai tirar suas informações. É onde você vai alimentar o seu vocabulário. Né? Mas você não precisa. Relaxa. Relaxa. Não precisa carregar aquele livro grosso com você e tudo mais. Não precisa. A não ser que você goste muito de papel, né? Não tem problema. Se quiser fazer um exercício e por aí vai. Mas não precisa. Hoje nós temos um incrível celular. Você consegue baixar. Independente da sua plataforma. Você procura lá English Dictionary ou dicionário em inglês português. De qualquer maneira você vai encontrar. Minha dica é também. Bom, se você tiver internet o tempo todo com você, legal. Mas se você não tiver, procura lá offline. Ok? Que offline você não vai precisar da internet o tempo todo. Você vai conseguir baixar. Outra coisa. Quando você for escolher o dicionário. E tem muitos gratuitos por aí. Você procura aqueles que você consegue escutar o áudio. Que você consegue reproduzir o som daquela palavra que você está aprendendo. Então, fica essa dica aí com vocês. Corre lá. Se você ainda não tem, baixa um dicionário. Alright? Ok, guys. Então agora nós vamos para a terceira dica que é. Use ferramentas para se lembrar das palavras novas. Então agora nós vamos falar sobre a primeira ferramenta que é. Pegar simplesmente uma folha de papel. Assim como eu fiz. E dividir. Coloque de um lado escrito português. Mas não com essa letra maravilhosa que eu tenho. Acho que dá para ser mais bonitinha. E do outro lado, inglês. Você vai fazer naquela meta que eu te disse. Colocar as três palavras que você escolheu em português. Lembrando. Lembra da dica? Substantivo. Uma coisa. Um objeto. Nesse caso eu coloquei um animal. Que é cachorro. Primeiro coloca em português. Ok? Depois, um verbo. Eu coloquei a palavra ter. Ok? Então o segundo é ter. O terceiro que eu coloquei aqui é bonito. Então nós temos na coluna de português. Cachorro. Ter. Bonito. Agora eu passo para a segunda coluna. Que é a coluna que você está querendo aprender. Então inglês. Coloca escrito aqui inglês. Então você corre lá para o dicionário. Que você já baixou. Tenho certeza. Se não baixou, baixa agora. E procura o significado da palavra que está aqui. Lógico, né galera? Todo mundo, a maioria das pessoas conhece a palavra dog. Então nesse caso você não precisaria. Mas como você está aprendendo palavras novas, você faria. Então dog. Beleza. A segunda, o ter. Como que é o verbo ter? Você coloca lá. Have. Na verdade, o verbo ter é to have. Mas não esquenta. Pode colocar have mesmo. Não tem problema nenhum. O terceiro, você vai lá. Bonito. Procura lá e é beautiful. Ok? Então está aqui. Legal. E o que você vai fazer com essa bagaça agora? Durante o dia. Isso aqui vai te ajudar. Lembra. Se você não lembra que você não assistiu. Um vídeo que a gente fez sobre técnicas de memorização. O nosso cérebro precisa ser lembrado das coisas que aprendeu. Então este papel é uma das ferramentas que eu estou passando. Que vai te ajudar a lembrar. Então o que você faz? Você fica desafiando o seu cérebro. Você pega lá e, por exemplo. Ah, como que fala essas palavras em inglês? Você dobra. Dobra. O papel, como eu fiz aqui. E você olha. Tá. Como fala cachorro? Como fala ter? E como fala bonito? Você dá o seu chute lá. Vê se você lembra. E você corre e olha. Para ver se você acertou. E você fica fazendo isso durante o dia. Ah, está muito fácil. Quer aumentar? Quer dar um upgrade na bagaça? Coloca mais palavras. Isso aqui cabe. Viu, gente? Cabe. Isso aqui é para colocar coisa. Então coloca lá. Beleza? Então é isso. E você vai ficar fazendo isso. Faz o contrário também. Inglês. Ah, como é que é dog? Cachorro. E vai fazendo isso. Então essa foi a primeira dica. A primeira ferramenta. Vamos dar uma olhada na segunda. Number two. Mas não faça que nem eu. Que eu tinha perdido o meu. Mas ele está aqui de volta. Olha. Está bonitinho aqui. Misericórdia. Ficando velho. Esquecendo as coisas. Então aqui. Está aqui o flashcard resolvido. Então o que você vai fazer com o flashcard? É a mesma técnica do outro. Porém com palavras isoladas. Então essa técnica do flashcard muita gente usa. Muita gente inclusive aprendeu dos outros idiomas. Vai lá então. Coloca uma palavra. Nesse caso aqui eu coloquei. Dá para ver? Não sei. Enfim. Mas está escrito. Have. Então colocou de um lado a palavra have. Do outro lado você coloca o significado. Ter. Então você fica nisso. Então você vai lá e se desafia. Como é que é have mesmo? Pega teu flashcard e olha. Ah. Está fácil. Está legal. Deixa ele de lado. Vai para o próximo flashcard. Vamos fazer de conta que essa é uma outra palavra. Eu só economizei papel. Está feia a crise. Eu coloquei só um. Mas enfim. Vamos supor que aqui está escrito dog. E do outro lado está cachorro. Então você vai lá e fica olhando. E fica te testando. Lembrando mais uma vez o teu cérebro. Como funciona a bagaça. Ok. Então essa é a segunda dica. Então vamos dar uma olhada na terceira agora. Que a terceira é. Faça frases com palavras. Então. Pensa comigo. Eu te sugeri que pegasse três palavras. Elas são de grupos distintos. Eu não vou ficar ensinando regra aqui. Mas enfim. Nós temos um objeto. Uma pessoa. No caso um animal. Que é cachorro. Aí eu peguei um verbo. Que é o verbo ter. E eu peguei uma qualidade. O adjetivo que é o beautiful. Coloca no papel. Pega lá teu papel. Pega teu papel. Não aquele. Pega um outro. E escreve. Vou fazer de conta que eu estou escrevendo. E escreve. Coloca lá as três palavras. Então. Você olha para o papel. O papel olha para você. Com as três palavras. Hum. Eu tenho dog. Eu tenho have. Eu tenho beautiful. O que que pode fazer com isso? Gente. Dá para criar uma frase aí. E é aí que está. Como que eu posso dizer? A jogada. Da parada. É isso que você vai fazer agora. Você vai criar frases novas. Entende? Então. Você vai pegar. E tá. Eu tenho dog. Eu tenho have. Eu tenho beautiful. Eu vou conseguir formar uma frase com isso. Então. Você olha. Hum. Have beautiful dog. Né. Isso eu estou falando para quem já conhece a regra da qualidade. Mas em português. Você vai aprender isso também mais para frente. Que qualidade. Em português. Vem por último. Mas em inglês vem antes. Né. Então você fala. Quem está aprendendo ainda. Falaria. I have dog beautiful. Mas não importa. O que importa de verdade é que você está falando. Se chegasse um americano na tua frente e você falasse isso. O cara entenderia. Simplesmente entenderia. Ok. Então. Essa parte da frase. A gente faça. Ah. Mas então eu quero. Ah. Eu já peguei isso. Eu quero palavras novas. Mantenha o verbo. E fala. Por exemplo. Eu tenho uma casa bonita. E mantenho a qualidade. Ah. Eu tenho um carro bonito. Eu tenho uma namorada bonita. Se tiver. Enfim. Se não tiver a mente também. Então. Faz isso. E você vai criando. Ok. Então. Essas são as dicas sobre as ferramentas poderosas. Use e abuse. Eu tenho certeza que você vai aprender mesmo. Quarta dica. Não use o Google Tradutor. Agora vocês vão sentir a ira de um professor de inglês. Sim. Muitos. Mas muitos. E quando eu digo muitos. São muitos alunos de inglês. E talvez você esteja nessa situação. Infelizmente tem. A prática tem o hábito de recorrer. Dizem que é o pai dos buos modernos do inglês. O Google Tradutor. Não. Galera. Please. Todos os professores imploram. Ou deveriam implorar. Não use o Google Tradutor. Ok. Não tenho mais nada para falar. A não ser que o Google Tradutor te impede de aprender inglês. Ok. Fica só esse registro. Passada a revolta deste professor pelo efeito causado pelo Google Tradutor. Se eu não falei que eu odeio, agora eu estou falando. Não gosto. Vamos então. A quinta e a última dica que é compartilhar o que você aprendeu. Você tem uma coisa agora na sua vida tão sublime, tão maravilhosa que é o inglês. E você vai ficar guardando para você, amigão. Não. Manda para os outros. Então você aprendeu uma frase nova, uma palavra nova? Manda para os seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Tua família, para tua irmã, para tua mãe, para tua namorada. Fala lá. Olha só o que eu aprendi hoje. Entendeu? A ideia é passar para frente esse conhecimento. Não vai ter erro. Você vai estar falando, você vai estar se empolgando com aquilo que você está aprendendo. E as pessoas também falam, ah, o cara está aprendendo inglês, né? O cara está mandando ver. Coloca lá no Instagram, coloca no Facebook. O importante é você mostrar aquilo que você está aprendendo. Ok, guys, meus queridos e minhas queridas. Finalmente terminando a nossa incrível aula de hoje. Para mim foi incrível. Espero que para vocês também foi. Eu sei que foi porque vocês estão aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês. Eu quero te pedir mais uma vez, again and again and again, que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá e se inscreva. Marque o sininho para receber as notificações, as aulas novas e comente. Galera, entra ali e comente. Ah, o vídeo me ajudou, eu estou aprendendo um monte. Ah, eu tenho essas dúvidas de como que eu faço. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E, por último, relembrando o nosso incrível e-book. O nosso e-book com mais de 400 expressões. Você precisa baixar e precisa baixar ele hoje. Além de você baixar, passe para os seus amigos. É para eles baixarem também, ok? Então, o Teacher Tolly fica por aqui hoje esperando os seus comentários. Ok? See you, guys! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.